Eu e o Kira decidimos morar em um barco por 50 horas, apenas pescando e vivendo uma vida honesta. Chega de guerra, agora eu quero paz. Mas, pra podermos viver nesse luxo, precisamos de um começo. Mano, tem um cara aqui pegando o lado do meu lado. É, combustível também, ele cai pro barco. Você é mais rápido, você é mais rápido. Eu sou. Matei. Yes, let's go. Aqui, aqui tá complicado. Tá, GG, peguei, peguei. Pegou? Aham, peguei. Bora, caralho. Let's go. Mano, o cara literalmente, velho, fez o mesmo caminho que eu, velho. A gente chegou junto no barco. Agora que temos uma base, eu vou te fazer um convite. Dia 14 de julho vai começar uma guerra global no Rust. Com mais de 200 criadores de conteúdo participando e 4 dias de evento, essa será a maior guerra online do mundo dos games. E o mapa, vocês já conhecem. Eu e todos os brasileiros estaremos unidos para defender o nosso país. E dominar alguns. Se junte a nós em twitch.tv barra juninjota e vamos pro Brasil. Bora. E aí, como que eu pego o TC aqui? Ó, deixa eu acelerar ele aqui. Aí tu pega, aperta aí, ó, no volante. É Leme que fala, né? Isso aí. Pegou o TT? Peguei. Vamos colocar do outro lado, né? Não. É aqui, dá tipo um... Pogueirozinho. Ó, deixa eu com uma... Deixa eu com um keylock. Pende aí. Nós colocamos porta no barco e os curiosos começaram a vir. Vou pular na água atrás dele. Cheguei, cheguei. Ele tá onde? Ele tá no... 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 No trash pile aí. Tá, tá. Tá, vi lá. Me dá aí o cross que eu atago nele. Três flash. Deitar na esquerda aqui. Uff, tá. Deixa eu abrir aqui, né? Pela direita. Feito. Fô. Matei, matei. Acho que tem outro nadando, né? Você acha? Acho que sim. Estou pegando água. Ou não. Acho que não. Ah, tem outro cara nadando. Ai, tá vindo o Raidar, velho. Tá com o que? Pioca. No way. Aham. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai. Tu viu? Não, não. Tô bem, eu tô bem. Tá vivo aí, né? Tô, tô vivo. Tô vivo. Ele tá em cima. Em cima lá no Capitão. Stress. Morto, morto, morto. Caraca, na minha última flecha. Não, way. É oca também. Gigi, gigi. Vem, acho que tem que sair daqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Eu vou, mano. É, tem bastante combustível? Como é que tá? Tem, tem. Vamos só vazar daqui. Não, tem que levar os dois barcos, né? Me dá um sim combustível pra levar o outro. Ok. É, escape pra onde? Deixar onde ir na safe? Cara, pode ser, pode ser. Eu acho que é uma boa por enquanto. Vamos lá. Fomos pra uma vila de pesca, pegamos a missão da pump, formamos umas 10 caixas aquáticas necessárias e agora temos uma pump, muito componente, então precisamos reciclar. Ah, gente, é gentil, mano. Ih. Pô, foi essa? Cara, isso não faz ideia. Uma flechada, alguma coisa. Tá, tá de crossbow e lança. Tá. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Três caras vindo pra cá. Quer recuar ou quer te botar com eles? Nós estamos de pump, né? Aham. Eu vi só a crossbow quando eu encostei eles. Ó, a gente, eu tô aqui na frente. P2, nossa. E aí? Meu Deus, que que foi isso? Ih, eu vei. Ih, tem mais um. Tá, tem mais um, tem mais um. Eu tô recarregando. Eu vou tirar a cover, tá? Ah, eu dei VHS, velho. Tá mal, tá mal? É, foi um hit. Mano, eu tô com 10 vidas. Quer recuar, quer recuar? Tô tentando. Dei mais um no cara da direita. Boa, boa. Pegou a P2? Peguei, peguei. Só a P2. Eu acho que tem que mergulhar, velho. Mergulhar, boba. Tu tem roupa? Hã? Tá. O cara tá vindo atrás, o cara tá vindo atrás. O meu Deus. Você é de P2? Eu tô, mas três balas só. Só vaza, mano. Eu vou indo pro mar, hein? Tem bala no barco. Pelo visto, reciclar não vai ser nada fácil. Então decidimos parar em uma ilha pra pegar pano e comida. Nossa, velho. Que alívio. Mano. Comida, animais. É isso, velho. A gente tá rico. Esquece. Tu tem uma faca aí? Tem um machado. Tá. Tem player aqui. Matei um. Boa, não. Tá, velho. Meio dos dois. Meu amigo, boa. Socorro, acho que a base dos caras aqui. Tá, tá. Tô aqui do lado. Tem revólver aqui em algum lugar. Peguei aqui o ato e o chão. Um dos. Um dos. Tá, depende de um outro tá puxando pela direita. Peguei a munição aqui. Pegou tudo? Vou recarregar e tô pronto. Bele. Não peguei tudo, né? Não tem isso. Nossa, vai ser, vai ser. Morre, morre, morre. Morri pra DB, morri pra DB. Tá, tá. Só tem mais ele, DB. Não tem DB. Boa. Olha o cara da custom. Tá, vem na água. Eu tô dois quadrados. Muito boa, velho. Eu peguei uma P2 lá na base. Ó, o cara aqui. Tá, vem aqui. Tá, o que que falta do Lich aqui? Um de vida, velho. Não sei, dá uma olhada aí. Só peguei a cussa. Só peguei a cover. Luz, primeiro dos casos eu não tinha direito ali. Peguei as casas. Achei, achei. Bora. Tá. 31 combustível aqui do porco. Já dá umas paradinhas, tipo... De vez em quando pra... Pegar uma comida e uns animais. Acho que é... Sim, sim, é good. Uma raba esquecida. Uma parmesinha honesta. Fazer uns baú aqui. Agora que conseguimos cura, bora tentar reciclar mais uma vez. Os caras estão de Thompson, velho. Não é possível que eles vão entrar naquela base ali. Eu não acredito. Meu Deus. Mano, dá pra descampar o barco dos caras, velho. Mano, eu vou fazer essa play. Foda-se. São dois? Estão chegando. Quando chegar tu fala. Estão chegando. Estão chegando. Estão do lado. Vem, Kira. Caralho, boa. Caralho. Vamos, porra. Falta achar a Thompson. Tá dentro... Tá no meio dos corpos. Achei, achei. Peguei, peguei. Mano, 400 panos, 37 scrap. Vambora, vambora. Vamos, vambora. Guardei o loot na base e começou a aparecer cada vez mais players. Nossa, tomei uma de slug, velho. Também? Aham. Tá, o cara tá puxando na minha direita aqui, velho. Nossa, fodeu. Take over the boat, boy. Toma... Que... Toma aí o delete, viado. Que isso, pô. Mano, o cara me deu um HS de pump slug. Me deletou, pô. Tá bem? Tô bem, velho. Eu tô indo embora. Oh, mano. Eu tava estudando tiro. Eu pensei que era aqui, velho. Que susto. Caraca. E aí, velho? Deixa eu ver aqui agora a situação. 80 de low grade. E a station? Cara, nós estamos indo de ponto em ponta, né? Então, velho. Que loucura, velho. Cara, a gas station eu acho que é de onde veio aquele cara de semi aquela hora. Vou ali escolher uma madeira. Já, eu tô indo. Tomei, 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 tomei duas de semi silenciada, velho. Na frente da base, velho. A base, né? Tá, tá, mano. Ele tá de semi silenciada, viado. Morreu. Morreu? Morreu. E aí, cara. O que você sai? Nossa, tomei um tiro de... Não quero sair, porque não sei se um já tá campeirando. Nossa, não deu time. Tá, tá os dois campeirando agora. Ah, não, que a gente vai tomar raid assim. Não, não vai. Tô dois na mão, né? É, agora fodeu. Agora fodeu. Eu só tenho rock, eu quero ver o meu botão. Eu só tenho rock. Você quer entrar? Meu Deus. Eu só tenho rock. Eu só tenho rock. Eu só tenho rock. Eu já fiz a vida aí, velho. Ficou muito... É, você vai tentar passar um? Mano, é porque o outro vai entrar, tá ligado? Claro que dá pra morrer pela parede. Tá, tá. E aí? Se quiser, a vontade, velho. Mano, você quer colocar... É riscado, porque tu queres bem quentes, tá ligado? Então, tipo, o cara não vai ficar muito perto assim. Mano, eu acho que o Pelá também tá armado agora. O Pelá tá de DB, velho. Nem fodeu. Mas é porque a porta tá de Pelá pra fora. Então, até eu fechar, eu já morri. Mano, eles vão tacar agora. É assim que... Agora eu vou tacar com a porta. Ai, ai. Nossa! Nossa, fodeu. Fodeu! Não consegue colocar a porta nem fudeu ainda, né? Não, eu vou tentar. Ó, pera aí. Não vai, não deixa eu colocar a porta ainda. Ainda não. Ué, será que é a T2 que não tá deixando? Pode ser, velho. Mas, é, não sei. É, não era, pá. Dá pra colocar com caixas, caralho. Não é assim. Acho que é... Pode ser, tipo... Foi, 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 foi. Não! Isso vai demotivar eles, certeza, né? Mano, eles... Eles tão na grande... É, lá em cima, né? É. Aparei no Star Safe. Juninho, não tô vendo ninguém, velho. Tá, sai. Sai, sai. Nossa, o maluco caiu lá em cima da... Mano, fala pra ele fugir, velho. Run! Vambora, velho. Vamos sair daqui, vambora. Vambora, vambora, vambora. Depois das voltas a gente acerta com os caras. Vem, ela joga a conta depois, velho. Mano. Que loucura, velho. Eu saí por cinco minutos pra ir no banheiro. E quando eu voltei... Alô, alô, alô. Juninho? Alô? Mutado! Cara! Tem um maluco que já caindo nessa base. Ele tá dentro, né? Ele tá dentro, tá preso. Tá preso na base. Tá. Isso é bom. Tá, ele tá quebrando as camas. Eu tenho uma aqui já, vou te dar outra. Você manda o Yogan, velho. Eu já tenho que matar esse cara de novo. De algum jeito. Cara, será que a gente... Mano, será que a gente... Mano, fodeu. Ele tem um amigo fora. Deixa ele aí, perna, agora. Foda-se. Mano, como é que tem um cara de AK em cima da base? Bem, ele tá preso. Então eu vou embora, velho. Vou colar e vou embora. Pô, papo reto. Mete o PS. Mano, mas eu acho que tem um cara lá fora. Cuidado. Dá uma olhada. Eu nasci aqui perto. Deu uma bag aqui fora. Mano, vazei, velho. Tchau. Vazou. Nós estamos com um cara de AK preso. Como que ele vai matar esse cara, velho? Enquanto eu tava fazendo uma meoca pra matar o cara, isso aconteceu. Ah, eles saíram. Não sei como eles saíram. Como é que ele saiu? Como é que ele saiu? Os caras conseguiram o loot de algum jeito. Mano. Cara, ele deu o kill aqui no chão, velho. E conseguiu o que saiu, velho. Mano, que jogo bugado, velho. Papo reto. Aí é foda, velho. Infelizmente, o resto tem muitos bugs. Mas nós vamos nos animar. Craftamos um arco e saímos pelo mapa. Mano, foda que eu fui sair do bagulho e tinha um cara de AK em cima do negócio. Eu só fiquei, mano, what the fuck? O cara tá querendo me matar atropelado aqui. Tô indo no TV. Ele vai pegar o amigo dele, no way. Matem, matem o carro nosso. É... Tem o kill nas camas? Ah, dei, dei. Tá, let's go. Onde a gente vai? Ô, como é que tá? Cara, esse carro tá rápido. Então, tá rápido. Caramba. Ó, os caras de semi que eu pisava aí antes. Piso acima de alguém, velho. Mano, o semi tá apanhando pro revólver. Chegar perto, mano. Pule, tchau. Ó, aqui na frente, ó. Aham, aham, aham. Não é? Boa, boa. Tem mais um. Revólver. Matou, boa. Ah, tem mais, eu acho. Lute a semi aqui. Tá. Peguei revólver. Tô cravando a porta. Lute aqui, quer meter o pé? Pode ser. Bora, bora. Peguei, peguei. Cara em cima, você pegou? Peguei, peguei. Ah, não, cara em cima não. Revólver não. Lute de negar. Dá até pra fazer uma base, viu? Vambora. Vambora. Tô com as balas de semi aqui. Ah, o semi vai ser bem mais divertido que barco mesmo. Ah, na verdade. Vai, velho. Fazer mais uma boca aqui. Eu não sei pra onde eu tô indo, Kira. Ah, velho. Vai indo que você vai descobrir, tá ligado? Ah, eu descubro quando eu tiver no local, né? Tá. Quando você chegar lá, você vai saber, velho. Entendi. Tá bom, tá aí, tá. Não consigo pegar o DB na mão. Ó aqui, ó. Achei o local aqui, ó. Tá de revolver, os caras. Batei um, tem outro. Boa. 40 balas de Revoir. Peguei mais munição pro DB. Pô, adoro matar cara no mercado, porque eles tão sempre furo. Bora, bora. Não tem nada, velho. Não tem nada. Caraca. Eu vou, eu vou que nem o Maníaco. Caiu. Caralho. Tu foi igual Maníaco mesmo. Foda-se. Obrigado por matarem ele. Sim, não tem problema. Não tem nada. Ai, caraca. É, o cara aqui na frente. Tá com roupinha. Oh, tá de reze. Eu nunca vou esquecer Mano Bora, bora Tem O dia de hoje vai ser lembrado Com virapas do caribe e maldição Do pérola negra Oh Eles estão sem cabine blindada Só vai Meu Deus Meu Deus, rouba o carro Vai embora Peraí, mas tem a cama dele Vai pra frente Vai pra frente Que peça que tem, esse carro ele tem? Que foi? Qual a peça que ele tem? Vou ver Nós paramos na safe, aprendemos as armas e depois guardamos o resto do nosso barco Pois é isso, né, velho? Cara Agora é rezar pra cortar vivo É Ai, velho Fechou, então Entra aí no ascafofo Caralho, hein, velho Não agrediu nada, velho O cara levou o tir 2 também? Pode fazer isso? Levou, foi tudo, velho Nossa, velho Ela tava no baú Ela tava no baú, pô Ah, tá Eu tirei ela e coloquei no baú Não coloquei no chão Nossa Ai, mano Parabéns pra ele Parabéns Deixamos o barco no meio do oceano Longe de tudo e de todos Então, desconectamos por algumas horas Tá Oh Mano Mano Fala do barco dos memes, rapaz Mano Tô falando Essa é a melhor caldo do mundo, cara Não tem como Quem que vai Quem que vai vir aqui no meio do mapa, velho Ver alguma coisa Agora eu só preciso juntar um loot Fazer uma base na terra Sem precisar mexer no barco Daí eu uso o barco só pra guardar uma em loot Escutou ameaçar? Tá atirando Aham Tem meu P2 também Estão em cima da vasinha lá São três caras Mataram o revólver Tu tem só crossbow? Oi? Tu tem só crossbow? Aham, e você? É crossbow no Eugan HS1 De qual? De resi? Não sei, acho que sim Feito nele, eu acho que deu bem Eu não derrubei Estão levantando ele Estão levantando ele Você tem um em cima de mim? Matei for dead o resto Tá Tem outro aqui, mais um O revólver agora me atira Matei um Boa, boa, boa Só tem mais um então Tá lá em cima de azul HS nele Morreu? Não, não, tá vivo? Tá vivo Tá levando o tiro também? Ah, é o brother dele? Mentira? Acho que é Ele tá onde? Tá no cover? Aham, tá embaixo Ele tem um aqui Tá aqui bem embaixo Olha o resi Tá se mexendo Tá pra esquerda, pra esquerda Ah, eu caí O revólver é meio ruim Tenta fugir um pouco Ai, caralho Tenta lutear o amigo embaixo Aqui Não é coisa aí Fazer um semi Fazer mais um Tem dois, tem dois Eles tão sumindo Um esquerdo e um direita Os dois tão te puxando É, ele pegou a semi No charme, matou Ai, não Tava com a semi, velho No way, velho Ih, tá fugindo Morreu já Tá, e os dois morreram Esse pá Tem dois, mas também não ganharam Um, matei um, matei um Um, matei um, matei um Tá voltando Tô de arco Eles na barricada em cima Eles na barricada em cima Peito em outro Ah, sim, sim, sim Não, velho Não, velho Se eu tivesse com alguma arma Eu matava DB, tá ligado Mano, ele tá miado Ele tá tomando muito Tá tomando de todos lados Tá sozinho ele Mata o peito nele Faltou um tiro Matei Vou, vou, vou DB, DB Mano, no way Não, eu vi o tiro Mano, não, não saiu Não Não, velho Foi na face desse cara, velho Ah, no way, mano Mano, a DB dele me matou de muito longe, velho Deu pra salvar o quê? Mano, eu salvava umas coisas legais aqui Acho que você vai gostar, velho Tá Mano, passei a peixeira no cara da semi, velho Tá louco, a gente amassou os caras Mereceu muito Ah, tá, eu tenho boas e más notícias, velho Qual que é? Fala ruim primeiro Os caras viram entrar na base Tá Os caras viram entrar na base, velho Ah, isso é um problema E a boa As notícias aqui a gente tem três semes, uma P2 No way Nós estamos muito big, não tem como Mas os caras estão atrasando Ah, mas mano, relaxa A gente tem granada, velho Impossível a gente ser raidada Ah, a granada vão me defender, confia Já vamos sair rápido pra não, mano Enrolar, não prolongar esse sofrimento aqui Man, mano, mano, mano Man, mano, mano Man, mano, mano Os caras mudaram o bagulho de lado, velho Dez mil horas depois os caras falam, velho Vamos mudar o lado do bagulho Tipo, que porra é essa, cara? Não é possível, velho Eu tô passando mal Não, mano, porra Ah, mano, deu uma buga Mano, mano Mano, quer ver uma play louca? Ah, não sei se eu quero ver não Tá, fodeu Fodeu pesado Dá pra desgrifar, pô Tá, e aí a gente faz a play louca É, pode ser Pode ser Mas, então, a gente não pode fazer merda aqui Ó, ó, pega o martelo Se você gira, eu boto a granada, beleza? Beleza, beleza Tô pronto Ó Tô pronto? Tô pronto Quebrou, quebrou Uh Vou colocar por fora Não, não, mas tá good, tá good Caralho, velho Não fala nada, não, hein Mas é a terceira defesa em 24 horas Caraca, sim, velho Esse é o terceiro raid defendido só nesse wipe Eu espero que não tenha mais Tem um cara aqui atrás de... Entrei você, de Rez Tá do meu lado da rua Nossa, fidelitado, velho Tem dois O Rez ilumou bala Batei os dois, batei os dois Mano, eu só vi o carinha passando nada Nossa, olha isso aí Tá Tem a chama, né? Olha, isso é a base Lá da... W, W Você vai lá do W W, W Ó, você tem 3, 3, 3 Você lutou, minha? O cara rushou O cara rushou Consegue a recuar? Depois eu lutei o Raza Marte Tá, tá Vou dar de cara comigo aqui agora Acabei na esquerda aqui Matei um Tem mais um, acho Cara da base? Aham, sim Peguei uma nele Ah, peguei essa Ah, peguei essa Eu tiro dois rapidinho, vou fazer umas serinhas Beleza Eu vou... Acho que dá pra aumentar um pouco esse barraquinho Melhorei um pouco nossa base Até que escutamos tiro perto Ó, dois caras aqui Mano, eu acho que matei o outro Tá Ó, essa base aqui, velho Tem um maluco dentro, velho Acho que vou dar cover aqui de cima, viu? Ah, tem um cara aqui em cima também Mano, tá de AK Mano, tá de AK? Juro What the fuck? Tá chegando a vizinhança Nosso parceiro Suteu os dois? Mano, lute aí What? Eu ia falar pra eu subir aqui, mas claro, vambora Tem uma ACM no chão Tem uma ACM aqui no chão Esse cara aqui? É, desse cara aqui É, eu acho que foi ele sim Achei um cara aqui nas costas Mano, tipo, os caras não deram um tiro, velho Ele colocou o silence, eu acho, na minha frente Eu escutei e vi os dois Ah, tá Tá, ok Eu acho que matou um aqui Matei um aqui no outro, merda Vem? Aham, tô bem, eu matei os dois Aí que ele deu, aí que ele Ó, o Marvin tá vindo, tá Esse aqui que eu tô seando Aqui na frente Sem mim aqui no chão Que horas vai começar o evento? Quanto à tarde, eu acho Ó, eu tô puxando Tá, chão, eu tô seando Tô sem lanterna, velho Ó, tá puxando aqui, tá puxando aqui Matei Caramba, eu vi nada Não, 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 só tirando Derrubei minha sara aqui em algum lugar Tentando, achei já, peraí Ok Matei os dois aqui Hey, bodies A gente tá viva, velho Como vai? Algo de aqui Não? Ok Isso é um AK? Eu acho Em cima de você acha? Achei, achei, achei Só tem outro? Tá mesmo spot? Sim, mas um pouco pra esquerda A gente tá tirando Tem uma nação nele, velho Peraí 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 pra isso aqui Lá embaixo, eu acho Aqui Ó, a base aqui, eu acho que é dos caras aqui Ó Ai Os caras estão abertas, velho Eu, mano Ó, tu não quer a lanterna aqui? Peraí aqui, ó Só sobrevivir Tomei de saia Não, tá aqui Estrela do meu lado Morto, morto Tá vivo, tem mais um, tem mais um vivo Uh Batei, matei Tem um cara na base, velho Na frente da base Mano, eu tô muito mal, velho Vou te finalizar Tá Acho que eu tô voltando pra base dele Se for não, eu vou correr aí direto Ok Acho que matei ele Com certeza Ele tava pelado? Tava Essa é a base dele? Aham, na água Tem mais um cara em cima na esquerda Atrás Na minha direção Olha, na minha direção, velho Tem um cara na minha frente Tá de que ele? Eu não tenho nada Mas eu vou ligar minha lanterna nele Fica pronto Por aqui, ó Ah, um pelado, um pelado Aqui, ó Um mini colando, parece É, aterrissou É 160, velho Eu tô sem arma, mano Pega a arma aqui, pega a arma aqui, ó Arma que se bala O nosso deserto tá do trem Matem, matem, matem Mata, matem, matem Nossa, agora essasی Esse cara Ele tá assim com oldal É, 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 é Filz, filz, filz Aqui Ok OK O cara do mini vazaram ou pousaram? Posaram na base de planção Aqui, aí, aí Aqui, e aí Meza, aqui, aí Aqui, e aí Vou, vou, vou Take the AK for us Sou direita em cima, mais ou menos É tu de P2? Vou te ver esse cara aqui, ó Ó, P2 no chão Oh my lord Esse gringo safado vai ficar com a minha AK? Sim Você vai ter que conversar com ele Ei mano, nós precisamos falar sobre a AK Sim, nós precisamos O que você quer? Aqui, aqui Olha, olha, dois lados Vou fazer um negócio depois Ok Ok Legal Ficou Ela deu um bom trabalho Agora nós decidimos morar de vez no barco Compramos roupa de mergulho, barco e submarino Mano Rapaz, por aqui a vida tá muito difícil, pessoal Não sei não, hein mano Vencemos Vencemos, Kira Estamos no meio do mar com o nosso Titanic A história podia acabar aqui, tá ligado? Exatamente Ela poderia, mas não vai Temos muito o que fazer ainda Começou É agora É agora, rapaz Certeza que nós vamos ter que vir na base para o nosso submarino E mudar para o outro lá Calma, calma Eu vou dar atenção Tá Eu vou instaçar o barco B aqui atrás Aqui na neve tá só Tá bem? Tô bem Tô bem É tipo, eles ficam parados literalmente Então vamos deixar o bot da doca vivo Tá, tem cara vindo já de roupa de mergulho De prancha, eu acho, no S É, deixou o barquinho lá Tá, eu vou ficar marcando o counter De um pixel roubado ali E é isso que você vai fazendo Eu vou fazendo Tá Mano, quase certeza que eu matei, velho Eu fui atirar rápido Barco, barco, cheguei, barco, cheguei Chegou o barco muito caro Foi Mano, tem um na escada Dois foi Acho que foi 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 Hum, subiu já? Tu matou dois ou três? Matei dois Tem um caído na escada, né? É isso? Aham, sim, sim, sim Vou finalizar Era três só? Era três, exato Tá Mano, eu vou ter que descer para o cara não... Eu tô ok Eu já desci Tem que calotear, né? Ou não É, exato, exato Tem isso também O cara de MP5, né? Você pode beitar se quiser Cara, velho, eu tô com medo do cara da água, velho Então, eu acho que eu matei ele, o cara da água Tenho quase certeza, deixa eu ver Mano, eu tenho quase certeza que eu matei ele, cara Eu dei muito hit, velho Se eu não matei, ele vai estar se engano aí, ó Dá uma olhada se tem alguém se engano embaixo de você Aqui, matei, 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 matei Aham, vou, vou, vou Let's go Nossa, fudeu, velho, já tô full Desci aqui Nossa, ele tem arpão Aham, narco saiu Mano, tem um kit bom aqui pra tu, tu quer? Que que é? Que que é? É o kit, aham, com o car e tudo Ai, meu Deus, Juninho, velho Ai, meu Deus, que susto Porra, velho Ó, tem um med kit aqui, med kit Não, tá suave, só mudou med Que susto, cara Porra Eu tô lutando se sai da água na minha frente, cara Porra Maluca, como que é isso, cara? Meu Deus, velho Ó Ó, tá na água, hein? Tá embaixo do bagulho aí, tu parece que tá pelado Quer pular de arpão nele? Ah, verdade Eu tenho arpão Vou jogar um bagulho aqui, deixa eu ver Vagabundo O cara não consegue subir Matei outro Tá, eu vou lutar os maluquinhos aqui Que eu matei Ó, eu tô subindo aqui a cabecinha na água aqui, ó Tô bem, tô Semi Roupa de mergulho Um barco lá, não sei o que eu faria Outra semi No way Depois de sair da oil, guardamos todo o luxo na nossa base barco e fomos no outpost comprar um mini Não No way Não Fudeu Ué Tô vendo ninguém ainda É uma porta de madeira Mano, a porta debaixo tá raidada Pousa e vão pro pau Meu Deus, meu Deus, ele tá fugindo Mano Tô dando fuga Pulei na água aqui pra Ficar no barco deles Acho que tá raidada essa porra, velho É, não tem ninguém aqui dentro Substitui aí as paradas enquanto eu seguro aqui Tá, tô aqui dentro GG Quer perguntar os gringos se eles tem? Hã? Quer perguntar? Pergunta aí pro gringos se ele tem loot Pra raidar Ah, nós não tem mini, né? Ah, a gente vai pra praia E aí, mano Ah, você tem o mini É, não tem não Abriu a porta Abriu, abriu Batei duas, né? Batei os dois Bichos Horríveis No way Tem cama aqui Eu vou deixar você aí dentro Qualquer coisa vocês se matam Tem cama onde? Aqui fora? Aqui, 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 aqui Tá, eu vou pegar pra quebrar, pera aí Porra, velho Nossa, os caras mostram o cara, velho Mano, pera aí, cadê? Deixa eu pegar coisa pra quebrar Tinha uma K, velho Eu, eu tinha Eu tava com a K, no caso Não, não, mas eles não tinham? Não, não Achei que eu vi duas Mano, deixa eu ver se não tem outra cama em volta, pera aí Mano, de filho da puta, velho Esse cara, mano Sujo Mano, muito sujo Eu não acredito que foi, mano Mano, sou muito cabeça de novo Vai ter que esconder a tela e esconder o barco na ptc É, então, exatamente, fazer isso aí Ah, no way Mais um raio de defesa aqui, velho Quatro raio de defesa e swipe, cara What the fuck? Esse cara não consegue, velho No way, mano Nossa, mas que timing, né, velho Mano, foi muito timing, velho Mano, esperava que esses caras iam abrir Eu tava, tipo, já pensando, tá ligado Em mil planos pra conseguir recuperar tudo Os caras só abriram, e é isso, velho Ai, caraca, velho Os caras acharam que eles iam colar aqui com quatro sete E levar tudo, velho Eles quase levaram Nossa, eu só vejo quando a gente tá voltando Eu vejo peladinho, mano Correndo com tudo pro barco dele Mano, se você não querer viver uma vida dessa aqui, ó Igual a minha de rei Você é, mano, um maluco Você não passa de maluco Olha isso Olha a vida de luxo que eu vivo Olha em alto mar Olha a vida de luxo que eu vivo, irmãos Colocar aqui, ó Mano, olha a vida de luxo que eu vivo, irmãos Você não vai falar que essa vida aqui é a melhor vida que tá tendo, velho Pelo amor de Deus, cara Mano, aqui, ó É só coisa boa Só belezinha Seja boa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto